Eu acredito no seguinte, acho que também, novamente, de forma precipitada e sem planejamento. Não o Superbus, porque isso vem de lá de trás. Vem desde a administração do Néstor. Londrina precisa ter um plano de mobilidade urbana. Aliás, a cidade teria que ter entregue o plano de mobilidade urbana e não entregou. Eu acredito que é uma boa iniciativa, sim, claro que é. Agora, a gente precisa fazer o plano de mobilidade para ver quais são os caminhos. Não é apenas a questão do Superbus. Mas lembrar que o seguinte, que mobilidade urbana, a gente tem que pensar em pessoas e não em carros. A gente tem que pensar em pessoas. Porque as pessoas precisam se locomover, se deslocar, ir ao médico, ir ao centro fazer compras, ir ao shopping, precisam ir trabalhar. E Londrina precisa ter um plano, não para agora, um plano para o futuro. E nós vamos fazer isso. Um plano detalhado com um engenheiro de tráfego especializado. Aliás, ontem ainda estava conversando com um especialista de São Paulo. e fazer um plano nessa área para o futuro da cidade de Londrina, que inclui, sim, o Superbus.